mudinhas bonitas né ai que linda bem vigorosa mas o que eu vou fazer com elas tem gente que não vai gostar é um procedimento que eu vou fazer para deixar elas mais bonitas eu vou acompanha o vídeo que é o Mauro canal Mauro RD Bonsai o que que eu vou fazer vamos tirar ela daqui vamos desmanchar as quadrinhas aqui não tem problema que vai quebrar as raízes não porque eu vou vocês vão ver o que eu vou fazer olha que bela enraixamento muita algazada as crianças lá fora eles gostam de brincar as mudas estão no ponto já para transplantar para um vaso maior tem mais lá vou fazer isso daqui eu vou mostrar para vocês como é que eu faço já mostrei em vídeos anteriores mas vou mostrar de novo é sempre bom tá mostrando né atualizando para quem tá chegando agora né e acompanhando as atualizações aí em cima tem um card de um vídeo que é onde eu mostro as enxertia né tem uma uma playlist aí só com um procedimento de enxerto desde mudinha pequena assim até as muda mais grande fazendo os enxertos né dá uma olhada lá para ver interessante os enxertos tem vezes que dá certo em outras vezes não dá certo de jeito nenhum ela acaba estragando tudo apodrecendo melando né olha que bonitinho eu vou usar uma plaquinha de isopor para não machucar muito a faquinha bem afiado vamos esterilizar ela tá vamos lá olha o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer um corte ap otrosos bem acima das raízes aqui cortar mesmo tá assim ó até agora que eu vou você lá que cola pegar um colocar um disquinho, colocar assim e plantar. Qual que é a minha intenção aqui? É que saiam raízes todas aqui em volta. E daqui uns três meses, três a quatro meses, nós vamos tirar elas de novo do vaso e vamos dar uma limpada nas raízes. Pegar, vamos supor, as raízes, elas vão sair radialmente. Então elas vão sair, deixa eu tirar uma aqui para mostrar mais ou menos. Elas vão sair radialmente, assim. Aí a gente vai pegar e vai limpar elas para deixar uma só, assim. E na hora que ela estiver com cinco centímetros mais ou menos, aí a gente corta a ponta. Isso é trabalho para dois anos mais ou menos, para ficar mais ou menos pronto. É tipo bonsai. Bonsai a gente vai trabalhar um nebari, um nebari dela. Enquanto isso também a gente vai formando a cópia. Aí quando poda aqui, a tendência é sair mais raízes. Aí a gente seleciona duas raízes. Depois, na hora que ela cresce mais um pouco, corta a ponta do novo e vai assim e vai por diante, assim e por diante. Então essa já está cortada. Vamos para a outra. Primeiro espereliza ela de novo. Cada planta espereliza a faca. Olha a Ana aqui. Tem que ver e corta. E assim a gente vai fazendo uma por uma, em todas as cinco. Tchau, tchau. É só dar duas portas, né? Mas eu vou portar. Que? eu vou fazer bonsai delas só que dessa aí eu vou começar a fazer desde o comecinho desde o início já vamos começar a trabalhar as raízes dela pequenininha só que eu vou aproveitar um pouco mais a batata dela é o caldex muito bom nossa parece cebola dentro parece arroz agora nós vamos fazer o seguinte aqui nós vamos jogar bem aqui vamos pegar nossa cola gente eu vou ele não enxerga senhocas é meu se ele não tiver senhocas ele vai enxergar se o celular dele ficasse assim porque você vai deixar seco ah porque daí você vai botar isso aqui você vai usar essa parte o que que é esse parece cabelo né vamos brincar esse não é a marca é o veneno que é na boca na dona eu vou lavar minha mão eu não sei o veneno e aí e aí Pô, agora você não trabalha se torna o que tiver. Meu Deus, você tá com muito rápido essa cola, hein? Eu nem vi. Só foi lavar nossa mão, chegou cheio e já fez tudo. Pronto, a cola tá passada, agora esperar secar pra gente continuar os nossos trabalhos. A cola vai secar rápido. Já dá um tempinho, mas já volta. Bom, aqui já secaram. Já estão secos. Agora vamos para o nosso panquinho. ... ... ... ... ... ... Tirar uma escolha Colocar um pouco mais de substrato, enterrar um pouquinho mais, para ela ficar mais firminha para não mexer, depois eu vou fazer um tuturamento para ela não sair da tinta, mas por enquanto eu vou deixar assim, um espinho maior para a madeira mais grandona, tirar umas folhinhas também. Então pessoal, é isso aqui ó, depois eu vou amarrar elas né, para elas não ficar molho, não ficar balançando, e torcer para elas enraizarem agora né, daqui uns, mais ou menos, como eu já falei, uns 3 a 4 meses, a gente retira elas de novo daqui, para ver como é que dá uma selecionada de raízes e planta de novo, ok? Um grande abraço, fica com Deus, já se inscreve ali no canal, tchau!